Esse show é uma homenagem a meus parceiros, a todos os parceiros de vida e de música. A todas as pessoas que me fazem acreditar que é preciso compartilhar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sonha. Esse show é dedicado a essas parcerias. Primeiro cruzamos caminhos, corremos o verde do tempo, pisamos o chão como índios, nascemos do mesmo ar, em tanto que é grande, jogamos a cumplicidade, e só essa mente gira, até que a viola chegou. O som de nossos corpos, o canto partiu em viagens, até onde a gente nem pode pensar. Falamos de amor nas guias, crescemos sobre outras coisas, e temos tanta lealdade, o inferno até se assustou. E nós, nos que somos, partimos direto pra briga, não houve desfile ou intriga, e nos confundisse a razão. Usamos novos companheiros, de letra, de som e de crença, retrato, pincel e de dança, de tudo que a arte criou. O manto cobriu nossos corpos, e o canto partiu em viagens, até onde a gente queria alcançar. O manto cobriu nossos corpos, e o canto partiu em viagens, e a gente quer alcançar. A luz que a resposta que a vida mandou